A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou hoje estágio de crise após a forte chuva que atingiu a cidade. A estrutura de concreto de um túnel desabou, interditando uma das vias mais importantes da cidade. Foram registrados mais de 135 quilômetros de congestionamentos. Este ônibus seguia para São Conrado, na Zona Sul, quando foi atingido pela estrutura do túnel acústico que desabou. No coletivo havia apenas dois passageiros. Ninguém ficou ferido. Muitos motoristas passavam pelo túnel quando ele foi interditado. Ué, o túnel caiu, o túnel caiu, pai. Se salvamos. Eu estou dentro do túnel nesse momento, gente. Dentro do túnel. Dentro do túnel. Vou sair daqui, vou sair daqui. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, o solo da encosta próxima ao túnel ficou encharcado devido ao volume de chuva e deslizou sobre a cobertura. O túnel acústico tem 500 metros de extensão. É chamado assim porque não foi escavado, mas coberto por placas de concreto para diminuir o barulho na região. Com a interdição do túnel durante toda a tarde, a principal opção para chegar à Barra da Tijuca era a linha amarela, já que a Avenida Niemeyer permaneceu interditada durante todo o dia após um deslizamento de terra que ocorreu na manhã de ontem. No início da tarde, o fechamento do túnel deixou o Rio de Janeiro em estágio de crise, o mais alto em uma escala de três níveis, seguida pela prefeitura. Horas antes, o município já havia entrado em estágio de atenção por outros incidentes provocados pela chuva. De manhã, um acidente entre uma moto e um ônibus bloqueou o túnel Rebouças, que liga as zonas norte e sul passando pelo centro. O motociclista morreu. A interdição provocou reflexos em diversas vias importantes da região central. Às cinco horas da tarde, o congestionamento na capital fluminense chegou a 138 quilômetros. O prefeito Marcelo Crivella pediu que as pessoas evitassem o deslocamento no horário de pico. O que eu quero pedir aos funcionários públicos, no princípio, é que a gente interrompa as atividades mais cedo, possam ir para casa, no sentido de que na hora do rush a gente tenha menos a população na rua. Quem mora na Zona Sul e quem mora na Varda Tijucas, por favor, se puder evitar sair de casa hoje. Esse desastre no túnel acústico só pode ter duas razões. Foi construído ou projetado de maneira incompetente, ou a prefeitura, para variar, não fez os devidos trabalhos de conservação.